Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Srs. Deputados. Bom, antes de mais, a questão pela qual quero começar tem a ver com o concurso que foi adiado dos barcos que fazem a ligação entre a Almada Seixal e Montijo até Lisboa, sendo que, como sabe, esse concurso tem sido adiado por causa das diferentes contingências e agora os barcos, em vez de serem a gás, vão ser elétricos. A verdade é que trazem um grande transtorno, porque a frota que atualmente serve esta ligação, registra mais de 650 avarias por ano, mais coisa menos coisa, o que significa que cada avaria corresponde a uma carreira que é cortada e, portanto, são 650 supressões de serviço que ocorrem. E, portanto, no que diz respeito àquilo que é uma situação urgente, que resposta é que nós podemos encontrar face a um grande, não vale a pena dizer que não, Sr. Ministro, porque eu convido a ir ter com as pessoas e falar com elas, porque este adiamento, este concurso é significativo. Até digo mais, enquanto diz que não, eu desafio também a tentar perceber aquilo que são as ligações de Troia e Setúbal, que não são financiadas pelo PARTE, e que não são financiadas pelo PARTE, e esta é a minha pergunta, porque no modelo que ainda está em vigor não há financiamento para aquilo que são comunidades intermunicipais diferentes. Neste caso é a AML, a Amitura de Lisboa e outra comunidade intermunicipal. E, nesse sentido, esta ligação Troia-Sutúbal fica escolhida. Pergunto-lhe se é possível lá ou não. Nós vimos vislumbrar uma inclusão do PARTE também desta ligação. E digo-lhe isto porque, efetivamente, são situações que fazem com que a Península de Setúbal fique constrangida, de Península quase que passa à ilha. E, portanto, eu vou-lhe questionar se, efetivamente, temos ou não teremos soluções, porque isto agrava muito a situação. Para terminar, muito rapidamente, sobre a central termoelétrica de Sines, perguntar-lhe se, efetivamente, no tira respeito àquilo que é a sua previsão de encerramento que irá ocorrer, se até ela encerrar, ou, perdão, até depois dela encerrar e até estar construída a alternativa, poderemos continuar a ter o risco de ter energia importada, via Espanha, de outras centrais, como, por exemplo, Marrocos, que eu bem sei que é uma questão que ocupa e que produzem também a Carvalho. Muito obrigado.